Olá pessoal, chegou hoje para mim aqui nessa TV da OEC32, modelo LE32H146525. Chegou totalmente morto, o cliente disse que parou de funcionar assim de repente. Eu dei uma olhada, essa fonte secundária, esse diodo tinha entrado em curto, fazendo estourar toda essa parte primária. Como queimou muita peça nessa parte primária, não seria viável mais o conserto. Muito difícil conseguir consertar essa placa aqui. Para trocar uma placa dessa, como é muito cara, o cliente não aprovou. Era um valor muito alto para trocar essa placa. Eu olhando aqui, vi que essa aqui, esse lado, só sai 12 volts. É uma fonte comum 12 volts, uns 3 amperes. O que eu fiz? Tinha essa fonte aqui de 3 amperes 12 volts, uma fonte de uma outra TV, que tem a fonte externa. Coloquei essa fonte aqui, diretamente os fios positivos na saída do diodo e o negativo aqui no terra. E a entrada dela, coloquei aqui, nos pinos de entrada do cabo de rede. Essa fonte de 3 amperes 12 volts e ficou funcionando perfeitamente. Falei para o cliente que dessa forma seria mais barato e ele aceitou que fizesse dessa forma. Então, assim foi feito. Como podem ver, a imagem está perfeita. Já faz duas horas que está ligado, quase. E não deu nenhum problema. Tudo perfeito. A fonte que eu coloquei não esquentou. Acho que ficou perfeito. Valeu.